Fala galera, está começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tami. E eu sou o Ricardo e estamos em La Paz, essa capital caótica, mas muito interessante aqui na Bolívia, galera. E hoje, vamos subir no teleférico mais alto do mundo, acima de 4 mil metros de altura, para chegar na cidade de El Alto, que é considerada a cidade mais perigosa do país. E agora a gente deixou o carro nosso no estacionamento, é que dormimos também, e vamos se dirigir à estação de, eu ia dizer de metrô, mas a estação de teleférico. Exatamente, é o transporte público aqui da galera da Bolívia, ele é baratinho, como se fosse um metrô mesmo, então ele é dividido em 10 linhas, a gente vai pegar a linha vermelha, que é uma das linhas um pouco mais turísticas, tem uma vista bem bonita, e que dá acesso a El Alto. Isso também é ofegante galera, porque assim, a cidade aqui dá 3,600, a gente vai chegar a 4 mil cento e pouco, lá na cidade de El Alto, que também tem uma feira gigante, que é a maior feira a céu aberto das Américas, que está do mundo. Exatamente. Mas nem sei gente, e aqui eles fizeram um teleférico, porque assim, a cidade ia no vale, então é muito morro para fazer, para subir, para descer, resolveram fazer por teleférico. Mas já já a gente chegar lá e mostra para vocês, porque é super interessante. É. E no vídeo passado, em retrasado, a gente mostrou um pouco sobre La Paz, e assim, por ser uma cidade grande, com aproximadamente 1 milhão de habitantes, a gente achou até tranquilo para andar, achamos limpa a cidade, legal, o povo muito batalhador, dá para ver bastante gente vendendo roupa, fruta, verdura, artesanatos, um povo bem batalhador. Tem bastante feirinha de rua, né, até mesmo o pessoal, com essa mulher aqui, mesmo na calçada, aqui as suas roupas, né, é o ganha-pão da galera, e é muito bom ver o pessoal trabalhando, correndo atrás. Progredindo, com certeza. E Bolívia que surpreendeu bastante, a gente está surpreendendo demais. A gente já está aqui faz, acho que uns 20 dias, 15, 20 dias, e a cada dia, essa cidade surpreende a gente bastante. Principalmente o povo, o povo super amistoso, tenta ajudar, se a gente pergunta, pede alguma informação. Então é interessantíssimo. E aqui chegamos numa parte da, uma rua, na verdade, né, que é só roupa, gente. Isso é bem interessante, porque tem vários setores aqui na cidade. Algumas são roupas, outras são mais frutas, outras verduras, advogados, e cada rua tem um tipo de comércio, o que facilita para a galera aqui que está procurando alguma coisa, né. Ferramentas, peça para carro, é tudo bem separado. Tem umas peças boas, bonitas, gente. Olha o busão. Olha o busão, que massa. Esse é o transporte, o ônibus público aí. É, tem muito desse ônibus, mas a maioria dessas minivãs, né. Minivãs, é. Esse aqui é um táxi, peraí, olha lá. Olha, tem uma minivãzinha, olha. Tamanho de uma besta lá no Brasil, tamanho de uma Kia besta. Mas tem muita, gente, vocês não tem noção. A gente não sabe o preço, porque a gente vai pegar e vai andar de teleférico. É mesmo, a pé e teleférico. É, a gente botou o carro, tá bem estacionado. Tá bem de boa, né. É, isso é o bom, pegar um estacionamento bem localizado, porque daí você bate perna, né. Chegamos aqui na estação de teleférico, gente. Essa aqui é a linha laranja e lá é a linha vermelha que a gente vai pegar. A gente tá torcendo para que a gente vá para o lugar certo. A gente quer chegar em um bairro colorido, antes de chegar lá na feira de El Alto, bater um pouco das pernas na cidade e falar para vocês como é que é. Se a gente tá se sentindo seguro, se a gente acha que tá muito perigoso, como é que é lá. E aqui dentro tem várias, tem umas lanchonetes. É, pois é, que legal. Tipo esse aqui também, ó. Tipo, é uma lanchonete. Pastelaria. Aham, negócio de bolo. Gente, pastel aqui é bolo. Helados. Ó, acho que é por aqui a linha vermelha. É. E é legal porque assim, ó, os teleféricos são laranjas ou na cor vermelha, né. É, eles são divididos por linhas e cada linha tem uma cor, né. Sim. E a estação também é da mesma cor dele, ó. Estação vermelha, laranja. Muito legal. E vamos bater perna aqui. Isso aqui é o transporte público da galera, tá. Tipo, não é que é, ah, não, é só para turistas. Não, isso aqui, por isso é que é baratinho. A gente já vai falar o valor para vocês, mas eu acho que dá menos de dois reais por trecho. E tem como comprar um passe que daí você dá uma volta e volta para o mesmo lugar também, pegando várias linhas. E que bonito aqui, gente. Mas parece que foi feito novo também. E a estação aqui que foi feita em 2014. Ela é bem novinha. Bem nova, aham. E sabe o que é legal? É uma estação que utiliza energia limpa. Ou seja, o que movimenta os teleféricos é tudo energia solar, gente. Interessante, né. É muito bom. Oh, tem filinha. Pensar no futuro. Vamos entrar na fila, então, aqui. Comprar nossa... Nosso... Ticket. É, deve ser aqui, né. Lá tem como comprar sozinho, ó. Mas vamos ficar aqui na caixa. Temos dinheiro, a gente sacou um dinheirinho. Ó, tem vários caixas eletrônicos também. Ó, esse banco aqui é bom que ele dá para fazer saque pela aproximação. É sem tarjeta, é? É banco Bisa. Bisa. Esse a gente precisa sacar no aeroporto de El Alto. Daí que a gente dormiu lá. É isso aí, gente. Logo a gente vai começar a subir. Chegamos, gente. E custou R$4 por casal, né. R$4 por casal, dois e pouquinho. Meu Deus, gente. É muito barato, né. É para quem pega todo dia, mas no final do mês vai se tornar um pouco mais caro. É, mas acho que é mais barato que pegar um ônibus, né. É, não tem. Eu acho que... É, eu digo a fã, mas... Vamos ver a vista daqui de semental. Ele vai rapidinho, depois que embala. Meu, pai, mano. Meu, gente, é alto. E vai rápido, né. Vai, vai. Não vai dar para mostrar muito bem. Olha só. Não, 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 não. Que rápido, gente. Vê a La Paz em cima. Vê o chão de vidro, tá vendo? Deveria. Mais ou menos, né. Não. Mas olha só, gente, é muito massa. É muito legal. E aí, a cidade de vista de cima aqui. Ah, o bairro colorido tá lajado. É verdade. Não, não. E aí, a gente tá passando pelo bairro colorido. Chuma yuma. Chuma yuma. E ele que era muito perigoso antigamente, só que foi pacificado. E é um artista que fez essa... Vários artistas, né, que pintaram essas casas coloridas assim, ó. E dá um contraste, porque o restante da cidade, né. Olha só. Até as espelhadas são coloridas. Ah, é verdade. Já porque o teleférico ia passar aqui, né. Meu Deus, olha como a gente tá alto. Lá embaixo é a cidade de La Paz. O alto é meio ruim, né. Tá. Tô. Olha o barulhão. Meu Deus do céu. Olha isso daqui, gente. Meu. Dá uma frisinha na barriga mesmo. Nossa, as casinhas bem pertinho do barro é um perigo. Mas parece bem seguro aqui o teleférico. É, parece, né. Parece. Parece. Ui, ui, ui. Parece, né. Olha aí, gente. Meu, acho que é a parte mais alta que a gente tá agora. Ui, aham. Deixa eu virar a prática pra vocês verem. Tá até o negócio no ouvido. Isso aí de 3,700, vai pra 450, mais ou menos. Mas é gigantesidade, olha só. Caramba, eu subi mais ainda agora. Me acompanha mais. Gente, super de boa, só fiquei realmente um pouquinho ruim, porque eu tenho um pouco de vertigem, acho que tu fala, né. Labirintite. Labirintite, é, me ataca um pouquinho, gente, com esses balanços ali e olhando pra baixo. Mas como eu comentei, ela é a estação mais alta do mundo e também uma das mais compridas. Compridas, com 31 quilômetros de linha, dividido em 10 linhas, de linha, 31 quilômetros de comprimento, dividido em 10 linhas coloridas. E, gente, agora a gente vê aqui do lado da estação vermelha, ó, que tem aqui, ó, é Láutrona, 4.095 metros, onde é que a gente tá aqui agora. Mas tem partes da cidade que chega até 4.150, tem esse leveiro aqui bonito, né. E por incrível que pareça não tem, I love, I love, né, realmente I love. I love. E vamos dar uma olhadinha aqui, se dá pra ter uma visão aqui legal. Talvez final da tarde dê pra ver melhor, né. É, agora também eu tenho vidro na frente também. Reflexo, né. Meu Deus, mas é bem populosa, né. Ah, não, é assim, ó, La Paz é a terceira cidade mais populosa da Bolívia, tem 900 e poucos mil habitantes. É o Alto, é a segunda que tem... Mais de um milhão. É, no censo de 2020 tava marcando 943 mil, mas já falam que passou de um milhão de habitantes. É, e a região metropolitana, então, daqui tem mais de dois milhões de população, né. De habitantes, aham. De habitantes. Outro terreno, porque lá embaixo é uma classe um pouco mais alta, digamos assim, né. Então, aqui cresceu demais. Então, tem muita gente que mora aqui em Éo Alto e vai pra La Paz pra trabalhar. E as galera, e a pessoal que ficou rico aqui em Éo Alto, a gente já vai mostrar pra vocês o que é que eles aprontam aqui na cidade, que é muito interessante também. E essa discrepância de aquisição social, poder aquisitivo, a gente vê do teleférico, né. Quanto mais alto, mais casinhas mais simples, né. Isso. Porque isso vem até do período colonial, que antigamente os mais de posse construíam as casas no mais baixo, que era menos frio, tinha mais oxigênio. Protegido do vento. É, protegido do vento. E as pessoas que tinham menos aquisição, elas subiam o morro, né. Isso em todo lugar hoje, né. Todo lugar, né. No Brasil é a mesma coisa, né. As nossas favelas, né. Isso. E, gente, agora a gente tá dando de cara aqui na rua de Éo Alto e eu acho que já vai dar na feira, que é a maior feira do mundo. Do mundo não, da América do Sul, mas uns falam que é do mundo também. São 40 quadras? 200 quarteirões. 200 quarteirões. Nossa. E essa é uma feira assim que tem de tudo. Desde peça de carro, coisa de higiene, roupa, comida, de tudo mesmo. Que formigueiro. E essa feira aqui, ela funciona de quinta a domingo? Não, quinta e domingo. Quinta e domingo. É, duas dias da semana. E, então, agora a galera aqui tá, vem a rodo, né. Vem o pessoal de La Paz, o pessoal aqui também de Éo Alto. De toda a região, né. Imagina, é uma feira bem conhecida, bem... Ó, que a gente falou, ó. Peças de carros. Tem de tudo. Usadas. Essa é a parte de ferramenta, olha só. Ferramentas. Aqui é legal porque tu vem, tu encontra tudo, né. Tudo que tu precisa tem aqui. Até placa solar, gente. Olha só. Plaque solar, verdade, mini plaque solar. Olha que legal. Deve ser pra jardim, né. Ó, o vejadorzinho em 12 volts, a gente tava atrás, e que tem 300 modelos. Ah, é verdade. Vários tipos. Que curioso, olha só. Se achar uma da Suzuki, vamos ver se a gente acha aquele acabamento do nosso carro que a gente perdeu no teto lá. Ah, é verdade, é. E um filtro de ar novo também. Triângulo, tudo. Tem de tudo. Pra táxi, comprar um táxi, se eu trabalhar um táxi, gente. Ah, que legal. Ah, aquilo lá é massa, cara, pra botar no carro. As viozinhas. Os ledzinho. Cara, é. Eu adoro o ledzinho do carro. Gosto de uma luzinha. Ó, os barbeador. Barbeador, cortador de cabelo, né. Lanterna. Tem de tudo, ó. Aqui já tem um pouco de comida também, piavinha. Olha só. Nossa, velho. Que valor. Só ralamentos, ó. Só ralamentos, polias. Que top. Meu Deus, mas tem de tudo mesmo, né. Cara, que feira louca, né. E assim, a gente tá andando num corredor, né. É, um corredor. Do outro lado é outro corredor, do outro lado é outro corredor. E todo mundo fala que tem desde carros, tem lugar que vende carro nessa feira também. Até tu comprar uma pilha pro teu controle remoto. Então tu vai encontrar aqui de tudo. E a gente baba nessas coisas aí. Olha a placa solar. É, plaquinha solar, né. Que legal. Ó, inversor também. Inversor, né. Top. Maquininhas. Nossa, mas tem de tudo mesmo. Aqui é capaz de achar a placa, amor. Comprei a placa da Bolívia. Ah, é verdade, Ricardo. É capaz de aqui achar. Radiador, ó, gente. Já tem tudo. Ó, alternador. Que nós deu pau lá no Uni. Temos que trocar. Caixinhas de ferramenta. Cara, pior que eu precisava de uma... Sabe o que eu precisava de ferramenta? O que é que tu precisava? Não, uma chavezinha L. Que eu não tenho todos os tamanhos. Ah, então vamos comprar já. Um joguinho maior. É que eu os pequenininhos eu tenho. Não tenho as maiores. Tem estilete, funda? Estilete. Estilete não, estilingue. A funda. A gente precisa de dupla face também, né. Olha lá. Ah, é verdade. É, a gente vai lembrando do que a gente vai precisando, gente. Também já tá perdido lá pra trás, já. Já era, já perdeu uma mulher. Ah, tô aqui, tô atrás. Tá rindo aí? Tô. É que é muita coisa pra olhar. Cara, tem... Nossa, olha só talheres antigas. Olha só os carrinhos. Ai, meu Deus. Olha os carrinhos. Ah, os carrinhos, ó. Aqui, ó. Uns azulzinhos. Ah, os azulzinhos. É verdade. Se viessem um azul, eles compravam pra dar pra pessoas na Terra de presente. Não tem gravitário aqui, hein? Gravitário não tem, eu achei. Que legal, gente. Olha só. Tem aficionado aí pro Land Rover. Tem Kombi também. Kombizinha. Inclusive, nossos amigos do Preciosa Terra já estão com o carro praticamente pronto. Logo, logo, eles estão na estrada. Ah, esse parece uma Suzuki. Esse é uma Pajero. Ah, Pajero. Esse é do Vida, Metral, Aventura. Ah, olha só. Eu sempre fui apassionado por essas caminhões aqui, ó. Ai, bonitas, né? A boca de sapo. Chevrolet, Ford, 1950. Ó, amor, taxinho. Que legal, né? Que legal. E assim, não vai dar pra conhecer tudo toda feira, mas a gente quer andar boa parte. Cara, aí sim, ó. Cinta de reboque. Meio, olha quantos. Tem nova, tem usada. Olha a largura delas. Ó, pra fazer slackline. Tentei as pecinhas pra montar, né? Os ganchos, que massa, gente. Nossa, o que tu quiser, tu vai achar aqui, eu acho. Eu acho que eu nunca vi um lugar tão completo. Que massa, e é interessante. Vai ser de peça usada também, ó. Deixa eu ver se tem. Que legal. Deve ter setores com... Ó, setores com eletrônicos, né? Tá me despejando de novo. Tô aqui. Tapetes, ó. A chorita me deu empurrão. É? Ele vem empurrando essa chorita ali, ó. Aí fica mosqueando, né? Vai, vai, anda. Mais ou menos assim. Fica mosqueando no meio da rua, né? Atrapalhando o fluxo. É, mas nós estamos aproveitando, né? Ah, cara. Olha só, até as fechaduras de porta. Meu Deus. Essa aqui parece de... Quadradinho, né? O golzinho. Parece de golbola. Ó, ventoinha. Que massa. Tem tudo. Agora eu fiquei muito trancada aqui na fila de novo. Tem que entrar de novo na fila. E é tanta informação, é tanta gente oferecendo coisa, é tanta coisa que a gente vai vendo que dá até um tilt na cabeça. Comida de... Opa! Comida de rua tem bastante também, né? Olha só. As carnes aqui. Olha as suas carnes. Carne de frango, porco. Porco. Aqui é porco, ó. Porquito. Não é frango. Depois nós vamos suplementar mais algumas coisinhas, né? E assim, é considerada a cidade mais perigosa da Bolívia pelo número de homicídios, né? Homicídios em relação ao número de habitantes. Só que assim, ó. Parece que eles não mexem tanto com o turista. Até pode acontecer um assalto e outro, mas é mais com faca, não mão armada, né? Uma arma de fogo, eu quero dizer. E mais o que o bicho pega mesmo é na favela, né? É. Nos bairros mais pobres. Dizem que até os ladrões lá se roubarem dentro da favela, eles morrem queimados. É, e se um... Como é que foi? Tu falou antes pra mim? Se uma pessoa é dada como desaparecida... Por 24 horas. Dada como morta já. Dada como morta já. É o que tá no tio Google, gente. Que loucura, tô até meio tonto, gente. É que a gente chegou na parte das roupas, então? Roupas lá tem lustre do outro lado. Eu não sei se dá pra escutar, mas a galera fica berrendo, oferecendo. É uma loucura, gente. Fica sem voz no final do dia. Não, coitado deles no final do dia. Mas bem que tô acostumado já, né? Eles têm tempo, daí eles se recuperem até quinta-feira que vem, daí. É, por isso, é. Domingo. De quinta-feira menos, né? E daí no domingo já estão preparados. E assim, tem comércio aqui de roupa nova e roupa usada. É, é isso. Tipo um brechazão, né? Brechazão aqui é roupa usada, se não me engano. Ah, é. Acho que é. É mais lavadinho, né, cara? Vamos ter umas peças boas aí, às vezes. Ah, claro que sim. Nós estamos bem completinho com roupa da Alpen, né? É. Mas se precisasse, pode ter até um pijaminha de oncinho, ó. Roupal. 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 Meu boliviano. Meu Deus. E aí tem as partes de comida, olha só. Setores de comida. Nossa, cara. Costela, tem tudo, galera. Aqui a gente consegue ver um pouco da dimensão da feira, olha só. Tanto de barraquinha que tem aqui. É isso que a gente andou pra cá, né? Tem o outro lado ainda. É bem grande mesmo. É uma loucura, gente. E aqui dá pra ver como as montanhas nevadas ao redor, olha. Loucura. Cara, e tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Ah, é verdade. Agora a gente tá na parte de baixo, né? Sim, é. Vamos voltar? Vamos por lá e pra gente voltar por cima. Tá, beleza. E uma coisa curiosa, gente, se tu olhar, o pessoal, a maioria daqui está de casaco. Porque deve ter uns 16, 17 graus. Eu ia também jantar com calor, na verdade. É. A gente tá de manguinha pra fora. Tá um ventinho gostoso. Geladinho, mas tá bom. Não tá frio, não. E a gente continua aqui, gente, andando pra lá e pra cá. E... A gente vê muita aqui, é tipo assim, aqui como se fosse... E eu também falei, parece que a feira foi crescendo, crescendo, crescendo. É a pessoa que começa a expor no chão mesmo, né? É, do outro lado da rua, né? E pra lá, na que a gente começou a perder estação, era mais nas bancadas, tinha mesas. Interessante. Parece que lá fica na rua principal, vamos ver, da feira, né? É, pra consumir, é. Porque tem a parte aqui de baixo ainda, gente. Olha a cidade lá. Tem a parte de baixo aqui, ó. Tem no meio e tá lá em cima. Então é, é três ruas, né? São duzentas quadras, mas são três ruas inteiras. É verdade. E assim, a gente vê pouco turismo aqui também. A maioria é a galera daqui mesmo que tá batendo perna, garimpando umas coisinhas pra comprar. Muitas choritas também. É, que tem bastante. Muita, é muito forte o costume. Nossa. E tem aqui que a gente consegue ver algumas lojas que vendem as roupas delas, né? Isso. A gente mostra depois. A gente passou por um antes ali. E tem muita coisa antiga, gente. Eu vi até pedras ali, fossilizadas com folhas e outras coisinhas ali. Só que ela tá muito movocada, não deu pra gravar pra vocês. Tem que achar tua placa agora. Ah? Tem que achar a placa. Ah, sim. Achar o do peru agora? É. A da Bolívia já achou? Vai que tem alguém aqui que... Ah, mas se tiver uma outra, aquela tradicional da Bolívia, também é legal comprar, né? Ah, mas acho que deu, né? Tem uma que lá já tá... Você disse? Olha só, galera. O formigueiro. O formigueiro. Chegamos no setor agora que tem mais carnes, frutas, verduras. Gente, assim, as carnes não tão refrigeradas. Não sei como é que é o esquema pra não estragar, né? Tem que ser muito fresquinha pra tá aqui e ficar o meio-dia aqui parada. Só que a gente não vê mosca, barejeira, nada. Mas é muita... Muita carne esse setor aqui, né, Tammy? Nossa, esse setor aqui é quase só carne, né? Carne, é. Tá vendo que é carne de porco, frango é o que mais domina. Tem um pouco de miúdos também ali, acho que é fígado isso aqui. É, parece fígado, né? Quanto? Seguimos molestando o caminho. Enfim, gente, depois que tá preparadinha, beleza, vai. Ó, isso aqui acho que a gente comeu, ó, é cru no caso, sabe? Ah, é verdade. No vídeo passado, aham. Lomo montado, né? Isso. No ovo, montado no ovo. Tipo um molhinho de carne amassado, né? Aham. Deve render bastante, né? É, porque eles botam farinha de certo dentro. Aham. Não é só muita carne de porco. E eu acho que a carne de porco é sensível como a de frango. Pra estragar, acho que é muito rápido. Aqui deu condicionamento, aqui fui esbarrado. Fui tropeado. Ó, buchada. Buchada eu gosto. Paiamu faz uma boa. Também não curte. Também até o molhinho ela come, mas... Buchadinha ela não come. Mas tem que ser bem lavado, bem fervido. Bem preparado. Como tu comentou, né? A gente não vê moscas. Não, não. É engraçado. E é um mercado céu aberto. Muita carne, né? Porque talvez não é muito quente, né, Tamim? Ah, pode ser, né? Que é mais alto, mais frio, né? Mais alto, mais frio. A gente já tá a 4.100 metros de altura. Verdade, verdade. Eu acho que ia ter menos insetos, menos moscas. Ó, as choritas aqui, ó. Ó, carregando a criança aqui, ó. O que que se carrega? Ó, doces também. E a gente quer chegar numa parte... Ah, esqueci o nome disso aqui. Como é que é nome disso aqui, amor? É... Pistache, né? Não, esqueci o nome também. Ah, é. É bem carinho no Brasil, né? É, bem caro. Tem nos doces mais finos, assim, né? Isso. Casas e... Queijos. A gente comprar alguma coisa aqui, tem que dar uma boa lavada, porque... Meu Deus. Ó, os peixes aqui, ó. Os peixão. Oxê. Grande. Opa, saúde. É. Uma catarradinha ali, só o tio. É. Ó o tamanho do abacaxi. Caraca, véi. Meu Deus, essa é grande, né? Dá uns 5kg cada um. Ó o tamanho dos mamões também. Ah, caramba. Bom, mas as frutas aqui. Olha só o abacaxi descascado ali, amor. Olha, que bonito. Diferente. Depois a gente vai comprar, a gente trouxe até na sacolinha da feira. É, depois a gente vai fazer uma feirinha antes de voltar pro carro. Comprar algumas frutas e verduras. Frutas e verduras, né? Tem bastante doces também. Tem, né? Tem, né? Cara, é todo mundo batendo pra fazer o seu dinheirinho. Língua. Língua? Hum, adoro também. Linguita. Adoro a linguita. Chegamos numa parte que a gente queria mostrar pra vocês, que são os choletes. São essas fachadas temáticas. Exuberantes. Exuberantes aqui em El Alto. Como o Ricardo falou, é a palavra choletes, que é chola com chalé. E geralmente quem faz é o pessoal que tem o poder mais aquisitivo, o novo rico aqui de El Alto. Então pra mostrar que ele tem dinheiro, ele faz uma fachada mais chamativa. Bem chamativa. Pra mostrar que tem poder aquisitivo maior. E geralmente nessas fachadas, o que que acontece? Embaixo é uma galeria, um salão de festas, eventos, e em cima o proprietário mora. Então é bem comum encontrar essas fachadas coloridas e algumas bem temáticas. Esse aqui do Iron Man então. E assim ó, porque como vocês sabem, aqui na La Paz, eu não sei se na Bolívia toda, se tu não rebocar o prédio, ele dá como não acabar de você pagar menos imposto. Não paga tipo o IPTU deles aqui no caso né. Então eles fazem assistir a quem tem dinheiro, então quer mostrar. Quer mostrar que tem dinheiro. Tem dinheiro, exuberância gente. Isso aí é muito chique. É, e como tem essa discrepância ali de La Paz pra El Alto, as casas mais de Alto Padrão estariam ali no centro de La Paz. Então o novo rico aqui de El Alto quer dizer... Faz questão de mostrar aqui no bairro... Que também tem dinheiro, exatamente. E não sair das origens né. E tem mais, vamos ver se a gente acha aqui por perto gente. Tem mais, tem mais algumas fachadas temáticas. Ah, pra cá não tem ó, mas eu vi que tinha. Essa é do Me de Ferro, vi que tinha também do... Tem do Titanic. E do Bubble Bee lá do... Bubble Bee também, tem algumas espalhadas aqui, não tão concentrada tudo no mesmo lugar. São espalhadas aqui pelos bairros de El Alto né. Vamos ver se a gente acha do Transformers. E a gente deu uma olhada no GPS, e a fachada ali do Transformers fica a 7km. Fica muito longe pra gente ir até lá, então a gente vai... Não vai naquela lá. Já viu essa aqui, já dá pra ter uma noção e contou um pouco da história né. E agora a gente vai voltar pra feira principal, bater mais umas pernas. A gente quer ver também sobre o show, o show, é o que dá pra dizer que é o show né. Que é a luta livre das xolitas. E que acontece das 4 às 6 da tarde. A gente quer ver também por onde que fica, depois fica mais perto, fica por aqui, fica por lá. É, fica aqui em El Alto, a gente não sabe certo aonde o bairro né. Porque agora é perto do meio dia, temos bastante tempo pra bater perna ainda. É, começa às 4 lá então. Temos tempo ainda pra sassaricar. Gente, andamos por algum tempo já, já tá até cansado. Mas olha só, a gente chegou aqui em umas partes que tem umas roupas de xolitas mais chiques ó. Parece que é até pra eventos né. É, tipo vestido de festa. Aham, que bonito, olha só. E aqui realmente nesse setor aqui é mais roupas de xolita mesmo. Tem saias, chapéus, chales. Desde as mais simples né, até mais caras. É, e a gente tá vendo bastante joias, umas joias bem diferentes sim. E os chapéus coco, a gente tá apertando o preço só pra saber. Eles variam em torno de 110, 120. 140 bolivianos. Aham. Aqui é tudo roupa de xolita. E cara, eu nem imaginava que eu ia ver tanta xolita aqui em La Paz. Olha só, aqui dá pra ver certinho. Aqui ó, a vestimenta bem típica da xolita ó. É bem esse mesmo, o chapéuzinho coco né. Que é a saia arredondada né, mais cheinha. Aí tem um chale por cima, chapéuzinho coco. O cabelo dividido ao meio com as trancinhas. Aham. Esse é o chapéu coco que a gente fala ó. É que a gente vê bastante xolitas também né. Nossa, é tudo quanto é canto. Todas as vendedoras praticamente são xolitas. Todas elas, olha só. A maioria das vendedoras nas barquinhas são mulheres. Nossa, umas roupas bem coloridas. É legal porque é o pessoal que tá vendendo, que tá né, que se veste xolita. É engraçado. Que são xolitas na verdade, que se vestem né. É engraçado, assim como a gente fica curioso em olhar a roupa delas. Elas também ficam olhando essas roupas né. Que ainda tá meio galeguinha. Elas ficam olhando em cima e embaixo também. E o pessoal super querido, oferece. É. É tudo meu, muito legal. A gente tá agora acho que meio... Eu até não tô com muita fome, eu já bateu a fome gente. Eu tô meio embrulhada ainda. É, na verdade nem falamos né. As comidinhas de out não caíram muito bem. Ainda bem que tinha um... Do vídeo passado né. É, é do vídeo passado. Ainda bem que ele tem um banheirinho lá no estacionamento. Só água. A princesa. Usei algumas vezes, fiquei no trono gente. Ficou desidratado gente, já tomou 30 litros de água na noite pra se recuperar. É, exatamente. É o que o pessoal sempre fala né. Que realmente nosso estômago não tá preparado pras comidas da Bolívia. Não. E é tudo, acho que é o preparo, a água. A água né. Higiene também. É. Até o conservar das carnes né. Sim não, a gente viu tudo ali ao relento, vamos dizer assim né. E a gente se sente seguro andando por aqui, mas faz uns 15 minutinhos a gente já andou bastante. E um senhor veio avisar que a gente tava sendo seguido por alguém. E ele falou, ó, cuida que tão de olho em vocês. Tão te seguindo. E ele apontou pro bolso pra cuidar, que o celular tava no bolso. E agora a gente se cagou né gente. A gente pegou e já mudou o percurso umas 10 vezes. Parou, voltou. É. Pra tentar despistar né. Mas eu não consegui ver ninguém seguindo. Mas o cara avisou né. Se o cara vier avisar, cabreiro gente. Tem que cuidar né. É que a gente chama atenção né. Turista chama atenção. É, querendo ou não a gente tem cara de turista né. É não, é a cara, o jeito de andar e tudo né. Tudo. Mas sim gente, vamos ver. A hora que der pra gravar num lugar mais tranquilo que a gente grava. Pô, passado o susto do segmento né. Do segmento. Acho que agora tá tudo certo. Já voltamos mais pra rua principal também né. E continuamos na feirinha. É muito grande essa feira. A gente bate perna, bate perna. Mas que nunca mais acaba. A gente olha pro lado, é um ou outro. Né, é muito grande né. Aham. E agora a gente vai comer gente. A gente vai pegar um, como é que é o nome? Lechon. Lechon, olha só. Vem carne de, acho que é de porco. É. Uma banana assada com casca. Aqui uma batata. Batata doce, salada. E salada por baixo ó. A Tami não tá com muita fome, então a gente pegou um pra dividir. E ainda bem que pegamos um pra dividir né. Porque olha o tamanho. Bem grande. Esse prato. Bem caprichado. Vamos comer, vamos ver se é bom. E olha só, o Ricardo vai experimentar agora o prato, a carninha de porco. Bem assadinha, boa. Ai que bom, carne de porco é bom tá bem assadinha mesmo né. Banana também né. Olha só essa banana né. Olha. Delícia? Bem doce. Aqui a gente vê que tem bastante prato com banana, banana frita, banana assada. Eles usam bastante. No Nordeste também eles usam bastante a batata da terra né. Banana da terra. Banana da terra, isso. E a gente comentou antes ali, tá com o pessoal do nosso grupo. Que aqui a gente tá usando luva, tão usando máscara, bonezinho pra não cair cabelo. Então tá mais tranquilo aqui. É, a gente já viu alguns que não deu coragem de experimentar. Eu falei, batata minha também assim, quer comer onde? E só, onde não me der antes de vamos. É, realmente gente, é complicado assim ó. E alguns lugares não dão nem um talher né, tu comou mesmo né. Tá bom. Comer a banana, puximei da bananinha. Nossa. Parece que é colocado o mel né. Acho que ela é tão bem assada que carameliza. Fica bem gostosa mesmo, nossa. E tem mais umas batatas diferentes aqui ó né. Tem, tem. Pode pegar, puximei daí. Comer esse aqui. Uma comidinha bem saborosa gente. Bem, bem top. Gostoso. É uma batata diferente essa aqui. Ó, o garçom de máscara. A mulher do caixa de máscara também. Bom, vamos ver se não, né. Não vai dar ruim, mas a princípio. Muito boa. Bem gostosa a comida. E depois do almoço, a Tami foi duas vezes no banheiro. É gente, realmente as comidas aqui não caem bem no estômago. Mas eu acho que tu já tava com o estômago ruim né. É, eu acho que sim. Foi do vídeo passado. Das comidas do vídeo passado. E gente, já tá bem final da tarde agora. E a gente veio ver uma coisa interessante que a gente falou pra vocês ó. Luta livre galera, aqui ó. Luta livre das xolitas. Xolitas luteadoras. É bem comum aqui, tem vários lugares que... É, eu sei de dois né. Aquele outro lá e aqui né. Tem três? É, tem três lugares aqui que fazem essa... É uma luta livre, mas é uma encenação teatral né. É um show né. É um show. Então vamos ver. Mas eu quero ver o palcobrar aqui. Eu quero ver uma xolita dali na cara do homem. Dizem que é bem legal ver, então a gente vai ver e vai contar pra vocês o que a gente achou né. Isso, porque assim ó, vai ter homem, vai ter mulher, vai ter xolita e os homens infratasiados e vai ser uma bagunça. É, eu pensei que era só xolitas, mas tem alguns personagens também. Ui, eu quero ver uma xolita dar um pau no homem. Esses homens vagabundos aí. Vamos lá. Mas acho que é xolita com xolita eu acho. É, aqui a bancada tá quase cheia. Aqui ó. E a gente pagou, deu 40 bolivianos por pessoa, aqui deu 80 o casal. Acho que vai dar uns 65 reais eu acho. 60 reais. Não, menos o que a gente falou, 58 reais. 57 reais o casal. O casal, é 26 e pouquinho cada um. Acho que tá valendo a pena pra um show né, uma, ter uma experiência diferente aqui na capital também. É, uma coisa que... Na capital não, na verdade a gente tá em El Alto né. É, agora é El Alto. E depois a gente volta pro carro né, vamos dormir e amanhã a gente vai pra, no próximo vídeo a gente vai pra Estrada de la Morte. Gente, Estrada de la Morte. Vocês já ouviram falar? Se não, volta no próximo vídeo que a gente vai falar tudo sobre essa estrada. É isso aí gente, por enquanto vamos esperar. Acho que faltem uns 10 minutinhos pra começar o show. E três showlitas já chegaram pro show. Só que eu tava um pouquinho atrasado, era pra começar às 4, depois de 4 e meia. Agora já é quase 5. Quase 5 horas. E começou a chover gente. Vamos ver se vai ter show mesmo assim, porque a nossa parte daqui da bancada é coberta. Mas ali no ringue é... Ah, isso é um botão de futuro, acho que pelo jeito ó. Eiii, até colocar... Agora vai demorar um pouco óbvio. É, eles poderiam ter feito isso antes também né. É. Olha, mas esse cara ali acho que é bem famoso. Um monte de gente bateu foto com ele. Olha, se ele vira pra cá. Que que ele é aqui da... De La Paz ou aqui de L.A.U.T. Ah, a gente quer ver o pau comer gente. Na chuva ou no sol, a gente quer ver o pau comer. E a plateia já está animada esperando o show. E a criança chupando sorvetinho. Tem o Homem-Aranha. Eiii, tá todo mundo esperando animado gente, olha só. Animação, animação. Mas logo vai sair gente, olha lá. Logo vai ter os shows. Tamo quase, tamo quase gente. Mais umas 2 horas. Se Deus quiser, tá tudo certo. Estura bem firme, graças a Deus. Vai da boa, vai da boa. É bom que não tem luz aqui. Daí se escurecer eu vou ver e gravar pra vocês. É, e nós tamo aparecendo na TV da Bolívia. Mostra lá. Ah sim, lá nosso amigo, ela tá gravando. Vamos dar um zoom nele também. Cadê ele lá? Ali ó. A gente grava ele, nós grava ele. Quer dizer, ele grava a gente e a gente grava ele. A galera tá... Ai meu Deus do céu. Eu falei que isso tá emocionante gente. Eu vou deixar gravando direto, eu acho. Eu vou deixar gravando direto. Primeira lucha. Agora sim, nós vamos. De igual maneira, nós podem encontrar nas redes sociais como os Cigurones do Zen. Onde nós podemos informar todos os eventos, os invitados e eventos que se ven acercando. Agora sim, dessa maneira, arrancamos, nós vamos para a primeira lucha. Primeira lucha, cada Cigurones do Zen. Hacemos o chamado ao árbitro de turno. Onde será o árbitro de turno? Para essa primeira lucha, assim, nós temos o chamado ao árbitro de turno. E é nada mais e nada menos que... Cadê? Onde será o árbitro? Onde será o árbitro? Vamos! Olha só! Ligeiro! E! 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 Vamos esperar, vinha uma hora a mais. Esse é só o árbitro, gente. Parece o Zacarias, mas não é. O Zacar já fala desse outro. Vamos, senhoras e nós servirá a poderosa! Vamos para a primeira luta! A luta é... 45 horas! Vamos, senhoras e nós! A luta é a primeira luta! Aqui em Los Júlores de Ti! Aí estão ingressando! Que bom! Aí estamos! É igual as redes sociais! Aí está, Satanás quer bailar, fio! Quer bailar, Satanás disse! Aí está, Tachonita! Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é uma atrasada! Vai, eu estou ingressando! Ligou o famoso Vai começar E a 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